Já de volta com o segundo bloco do Amazônia Mulher, eu gostaria muito que você também fizesse parte do nosso programa contando a sua história de vida para o mundo todo. E é muito fácil, você envia a sua sugestão de pauta para o e-mail que está aparecendo aqui na sua tela, que é amazoniamulher.com.br E você pode também enviar a sua sugestão de pauta, curtir as nossas pautas e ter um bate-papo mais informal pelo Facebook. facebook.com.br amazoniamulher, esse é o nosso endereço. Você já está nos seguindo no Instagram? É muito fácil também, arroba amazoniamulher, eu sei que você já está com o seu celular aí. E nos segue que a gente vai te seguir de volta e você vai ficar sabendo quem são as nossas entrevistadas do dia, o que a nossa produção anda aprontando, viu? Não deixe de nos seguir, não. E hoje quem está aqui na Amazônia Mulher com a gente é Eudóxia Pereira, ela que é comunicóloga pós-graduada em direção de cinema. A gente já conversou bastante no primeiro bloco, não foi, Eudóxia? Assunto não falta, né? Para duas comunicadoras. Eudóxia, você viajou e morou na Europa durante um tempo, né? Fazendo o que? Na verdade, assim, a gente foi, fomos, eu e meu marido, visitar um casal de amigos nossos lá e já com a intenção de ficar, né? Mas vamos ver como é que vai ser, se a gente consegue ficar ou não. Então, ele começou a trabalhar já na área, na RTP, que é a TV de lá, acho que é esse o nome mesmo, e começou a fazer pequenos programas sobre esporte. Então, ele viajou boa parte lá de Portugal fazendo esses programas. E eu já estava, assim, esperando a coisa acontecer para um, para o outro, e a gente viajou muito, assim, e por sorte, todos os lugares que a gente foi, a gente encontrou um set de filmagem. A gente, em Portugal, a gente viu vários sets e, assim, todo mundo recebia a gente muito bem. A produção publicitária lá, já naquela época, seis anos atrás, que foi um pouco antes de eu mudar para cá, já era muito diferente da nossa, fora do eixo Rio e São Paulo, né? Lá era tudo película, as questões de, a publicidade de varejo já não era aquela coisa que a gente vê aqui, daquela gritaria e tal, que é aqui no Brasil, lá era diferente. Então, a gente acompanhou muitas coisas de filmagens lá, depois a gente foi para Paris, em Paris, a gente andando. Teve uma situação muito engraçada, que a gente encontrou um set lá no meio da cidade e ficamos lá parados olhando, né? De repente, só estavam os dois do lado do diretor, assim, olhando o monitor, o cara. Equipamentos, assim, excepcionais, de primeira mesmo e tal. Claro que a língua é uma barreira, né? A gente não falava francês, mas de qualquer forma vai mesmo no jeitinho e conseguimos nos comunicar. Mas o mais engraçado dessa história é que eles estavam rodando um longa e começou, todo mundo andando a rua normal, de repente, quando o diretor gritou, corta, começou a andar de ré, assim, ônibus, moto, carros e mais carros. Tudo fazia parte da produção, mas estava tudo tão harmônico que a gente achava que aquilo ali eles só usaram um pedacinho, né? Da rua mesmo, estava tudo acontecendo em volta deles. Em Veneza, a gente viu um set também de filmagem, que parecia, assim, que os nossos amigos, quando a gente comentava ou mandava foto, eles falavam, pelo amor de Deus, vocês estão de férias aí, vai ver outra coisa, vai pensar em outra coisa. Mas é uma coisa, é paixão, né? Quando você gosta do que você faz, mesmo de férias, você quer estar perto do que você gosta, né? É verdade, você morou durante cinco meses em Portugal, não foi? E aí não foram só férias, né? Foi outra, foi conhecendo também. A gente só conheceu, trabalhou bastante, mas até, assim, a minha amiga tinha uma empresa de, uma oficina mecânica. Até ajudar eles lá na oficina, a gente ajudou, tal, que a ideia era passar um tempo mesmo e ver o que dava, né? O meu marido já estava muito bem, já estava fazendo os trabalhos dele bem legais, assim, já estava sendo convidado para vários trabalhos. Mas a saudade da família, essa distância pegou bem. Vamos voltar para o Brasil, que lá, pelo menos, a gente está perto de quem a gente ama, né? De quem a gente é. E voltou... Calorzinho aqui de Manaus, vamos curtir um pouquinho. Vamos lá ver como é que é esse calor de Manaus. Era um sonho, sabe? Eu conheci a Manaus. Eu tenho, eu brinco com os meus alunos que, assim, quando eu... Um dos meus curtas veio concorrer no Amazonas Film Festival, eu acho que em 2004. E na época eu mandei o curto pensando, poxa, eles vão mandar passagem para a gente ir conhecer Manaus, né? Ledo engano. Não rolou. Aí quando rolou a proposta da gente vir para cá, eu vim já para fazer um comercial de uma grande empresa até aqui. E enquanto a gente estava fazendo um comercial, eu conheci e foi assim, conheci no mesmo mês seguinte, a gente já estava vindo de quase Malicuia, né? Porque para mandar as roupas e móveis para cá é bem caro, mas a gente veio e organizou tudo aqui. Mas era um sonho. Se tornou realidade, hoje você está morando aqui na nossa cidade. Como foi? Te acolheu bem em Manaus? Eu assustei um pouco com o calor, principalmente, assim. E o trânsito, que na época eu lembro de ficar bem assustada, porque produtora tem que dirigir o tempo todo, né? Mas a floresta aqui, as pessoas, a comida, acabou que a forma como a gente montou a produtora, a gente virou uma família mesmo, quem trabalhava junto ali. E aí a saudade que a gente sentia da família lá na Europa, a gente continuou sentindo aqui, mas bem amenizado, porque aqui a gente foi recebido como alguém do mesmo lugar, né? Então, eu adoro, tem a natureza daqui, a facilidade de você estar no centro de Manaus, uma metrópole, que assim, na verdade não era só um sonho meu, é um sonho do mundo inteiro conhecer a Amazônia, conhecer Manaus. E aí a gente está no centro de Manaus, no centro de uma metrópole, 15 minutos depois você está na beira do Rio Negro, que é um dos rios mais lindos do mundo. Eu conheci alguns rios nessas, que são macos, né? Tipo, conhecer o Rio Tângera, a gente conheceu vários desses rios. E aí, morar do lado desse rio tão importante, que a importância do rio não é só para Manaus, é para o Brasil inteiro, né? Ele realmente é um rio lindíssimo e que abastece a gente e transporta muita gente. Ai, tão lindo ver alguém de fora falando assim, da nossa Amazônia, que realmente é apaixonante. A gente fala aqui diariamente na Amazônia Mulher, como o povo manauara gosta de receber seu... As pessoas que vêm para cá, nós somos de fato bem hospitaleiros mesmo. Olha, o nosso bate-papo de hoje é com Eudóxia Pereira e nós vamos para um intervalinho conversar com você bem rapidinho. Você, por favor, não sai daí que a gente volta já já com muito mais Amazônia Mulher. Eudóxia Pereira e nós vamos para um intervalinho conversar com você bem rapidinho. E aí 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 Tchau.